Você saiu na frente e abriu vantagem Eu fiquei na reta aguardar Se você jogar do jeito que quis Sem se preocupar, sem marcação, nem marcas erradas Se você achava que eu iria me ver E esse jogo perder e não fazer nada Que eu iria chorar, sofrer, me humilhar pela pessoa errada Substituição, bom é ganhar, deverada E foi nos 45 do segundo tempo O jogo virou e quem tava perdendo Virou, virou E foi nos 45 do segundo tempo O jogo virou e quem tava perdendo Virou, virou O placar agora está o meu favor Se você achava que eu iria me ver e esse jogo perder e não fazer nada Eu iria chorar, sofrer, me humilhar pela pessoa errada Substituição, bom é ganhar, deverada E foi nos 45 do segundo tempo O jogo virou e quem tava perdendo O jogo virou e quem tava perdendo Virou, virou Virou, virou E foi nos 45 do segundo tempo O jogo virou O jogo virou e quem tava perdendo O jogo virou e quem tava perdendo Virou, virou Tá bom Tchau, vamos lá Maravilhão! Oh, sucesso! Uau! Farra, produção! Se a cidade falar Que me viu sofrendo É mentira Não acreditar Se o povo falou Que me viu sofrendo Mentir É fake news Cê acha que eu tenho a cara de alguém Que sofre por alguém E não tem coração Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Cê tem razão Amar Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Timbota! Olha que agradável o sucesso! Maravilhão! Oh, claro, mel! O março é um dos juntos Se a cidade falar Que me viu sofrendo É mentira Não acredita Não acredita Se o povo falou Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Se vai Vou passar É a safadeira desafio Ao vivo Se vai Se vai dar pra pegar Maravilhoso Forró pra ser bom Tem que ser no interior A bota vai chamando E a poeira levantou As mina tudo louca Tudo querendo dançar O paredão tocando E nós botando pra quebrar Forró pra ser bom Tem que ser no interior A bota tá chamando E a poeira levantou As mina tudo louca Tudo querendo dançar O paredão tocando E nós botando pra adorar Ero, ero, ero O povo gosta é do piseiro Ero, ero, ero O povo gosta é do piseiro Ero, ero, ero O povo gosta é do piseiro Poeira levantando Respeito de madeiro Ero, ero, ero O povo gosta é do piseiro Ero, ero, ero O povo gosta é do piseiro Ero, ero, ero O povo gosta é do piseiro Poeira levantando Respeito de madeiro Puxa, menino Maravilha Olha a pegada Olha o piseiro Paraíso verde A melhor área do prazer da região Vamos juntos Forró pra ser bom Tem que ser no interior A porta vai chamando E a poeira levantou As mina tudo louca Tudo querendo dançar O paredão tocando E nós botando pra adorar Forró pra ser bom Tem que ser no interior A porta tá chamando E a poeira levantou As mina tudo louca Tudo querendo dançar O paredão tocando E nós botando pra adorar Ero, ero, ero O povo gosta é do piseiro Ero, ero, ero O povo gosta é do piseiro Ero, ero, ero O povo gosta é do piseiro Poeira levantando Respeito de madeiro Puxa, menino Maravilhoso Tudo querendo dançar Arranquei Olha, pega, olha o swing Serra Corá Digo Teixeira e família O viola boa Maravilhoso Maravilhoso Sou vaqueiro sonhador Sou vaqueiro sonhador Simbola! 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 Alô, vaqueirão apaixonado Alô, vaqueirão da Fazenda Brasil Alô, minha amiga Clarinha Sempre corri Atrás do gado Dentro da mata fechada Todo é que parto Meu chapéu de couro Meu nasce, meu jibão Eu sou o vaqueiro Que vai atrás do gado Que perde o caminho de casa Sou diferente Daquele que corre Nas festas de apartação Mas o meu sonho Desde criança É correr nas vaquejadas Ser o vaqueiro do esporte Sou o vaqueiro sonhador Sou o vaqueiro sonhador Sou o vaqueiro sonhador Você, minha mãe Fazenda Brasil Alô, vaqueiro tamião Alô, leleco Tamo junto Parabéns! Mas o meu sonho Maravilhoso, minha mãe Maravilhoso! 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 Chora, chora Se não ver o boi cair E ver a mulher ir embora Alegria do vaqueiro é ver o boi cair Sua tristeza ver a mulher ir embora O seu cavalo é seu companheiro Chapéu de couro, jipão e as esforas Chora, chora Coração de um vaqueiro também sente chorar Chora, chora Se não ver o boi cair e ver a mulher Como é que é? Chora, chora Coração de um vaqueiro também sente chorar Chora, chora Se não ver o boi cair e ver a mulher ir embora O seu cavalo no pé do morão Sente no seu coração a tristeza do vaqueiro Que vai correndo, muda todos, muda, pico Mas tem no seu pensamento, seu lugar é o primeiro, será? Chora, chora Coração de um vaqueiro também sente chorar Chora, chora Se não ver o boi cair e ver a mulher ir embora Chora, chora Coração de um vaqueiro também sente chorar Chora, chora Se não ver o boi cair e ver a mulher ir embora Chora, chora Alô meu rapazé de rock Vamos junto Vaqueiro vai rolar Olha de lado, pessoa e mulher E Jesus perdeu a fé que tinha no seu coração O seu cavalo sai do pé da puteira E depois sorriu a poeira E perdeu a competição foi Chora, chora Coração de um vaqueiro também sente chorar Chora, chora Se não ver o boi cair e ver a mulher ir embora Chora, chora Coração de um vaqueiro também sente chorar Chora, chora Se não ver o boi cair e ver a mulher ir embora Puxa, menino Família, jovem Tchou Já levou um chifre Tchou Tchou Vem, 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 vem Tá ouvindo? Opa Falou, vaqueiro vai pebinho Tamo junto Maravilhoso Tô bebendo, tô Chorando, tô também Coração que sofre de saudade Mas finge que tá bem Tô sofrendo, tô Que a vida tá morro Mas na sua frente eu sou Eu sou um bom ator Oh! A minha baseada Oh! Bom ator Vai lá, pega Tchou Correio Vem de relacionamento complicado entre você e eu O orgulho tomou conta e eu tô vendo que já me esqueceu Essa nova vida que você publica Faz questão de aparecer Sabendo que eu vou ver Se for pra me provocar Essa brega eu não vou comprar Mas se quer pagar pra ver Sou bom na cena de fingir que eu tô bem Que você nunca vai saber Tô bebendo, tô Chorando, tô também Coração que sofre de saudade Mas finge que tá bem Tô sofrendo, tô Que a vida tá morro Mas na sua frente eu sou Eu sou um bom ator Fim de relacionamento complicado entre você E eu O orgulho tomou conta e eu tô vendo que já me esqueceu Essa nova vida que você publica Faz questão de aparecer Sabendo que eu vou ver Se for pra me provocar Essa brega eu não vou comprar Mas se quer pagar pra ver Sou bom na cena de fingir que eu tô bem E você nunca vai saber Tô bebendo, tô Chorando, tô também Coração que sofre de saudade Coração que sofre de saudade Mas finge que tá bem Tô sofrendo, tô Que a vida tá morro Mas na sua frente eu sou Eu sou um bom ator Filho do apartamento Olha a pegada Olha a pegada É só poderes Filho ouvir Irá tua da bolita Sim, mano Fui com o meu padrão pras bandas do sul Eu ainda conheci uma mulher tão linda E olha misterioso que me derrubou na faixa Foi o meu coração que bateu e será pra ela Menina do sul Eu sou um vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o teu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem mim ela não pode ficar Ela abriu mão de tudo e decidiu me acompanhar Trocou o frio pelo calor Pede o rio ao sordo pra viver comigo no interior Deixou o suco pelo sertão Gaú do ano pra andar comigo no meu caminhão Trocou o frio pelo calor Pede o rio ao sordo pra morar comigo no interior Deixou o suco pelo sertão Gaú do ano pra andar comigo no meu caminhão Eu fui com o meu padrão pras bandas do sul E lá conheci uma mulher tão linda Que olha misterioso que me derrubou na faixa Foi o meu coração que bateu e será pra ela Menina do sul Eu sou um vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o teu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem mim ela não pode ficar Ela abriu mão de tudo e decidiu me acompanhar Trocou o frio pelo calor Pede o rio ao sordo pra viver comigo no interior Deixou o suco pelo sertão Gaú do ano pra andar comigo no meu caminhão Trocou o frio pelo calor Pede o rio ao sordo pra viver comigo no interior Deixou o suco pelo sertão Gaú do ano pra andar comigo no meu caminhão Trocou o frio pelo calor Pede o rio ao sordo pra viver comigo no interior Deixou o suco pelo sertão Gaú do ano pra andar comigo no meu caminhão Trocou o frio pelo calor Pede o rio ao sordo pra viver comigo no interior Deixou o suco pelo sertão Gaú do ano pra andar comigo no meu caminhão Puxa com o prazer Maravilhão Maravilhão Gaçom Hoje eu vou me embriagar Por mim o mundo pode acabar Pede o meu amor Hoje ela vai casar Não sei o que fazer Tá difícil de esquecer Começo e não consigo mais parar de beber Eu amo ela e não tem jeito não Essa mulher roubou meu coração Vai se casar e mandou um convite Ela na igreja Prestes a casar E eu bebendo aqui no bar E eu bebendo aqui no bar Eu bebendo aqui no bar E o corrido agora eu vou rasgar Gaçom Hoje eu vou me embriagar Por mim o mundo pode acabar Pede o meu amor Hoje ela vai casar Não sei o que fazer Tá difícil de esquecer Começo e não consigo mais parar de beber Eu amo ela e não tem jeito não Essa mulher roubou meu coração Vai se casar e mandou um convite Ela na igreja Prestes a casar E eu bebendo aqui no bar Ela na igreja Prestes a casar E eu bebendo aqui no bar Ela na igreja Prestes a casar E eu bebendo aqui no bar, e eu bebendo aqui no bar Ela na igreja, prestes a casar E eu bebendo aqui no bar, e eu bebendo aqui no bar E o convite agora eu vou rasgar Eu vou rasgar, meu irmão, é o jeito Moço, fome da minha Maravilhoso, maravilhoso Com razão de vaquejada Olha a pega, Tony Flávio Que é o Chico que já mostrava todo dia Romântico do povo Quem ama a mulher casada, é sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma, que mora aqui no meu peito Eu tentei esquecer ela, mas me apaixonei por ela Agora não tem mais jeito Eu sou amarrado nela, ela também é afim Os olhos dela me diz, que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher, se seu marido souber Pode até ser do meu filho Admiro o seu marido, cabra de cabeça fria Tem noite que eu passo a noite Tem dia que eu passo o dia Com ela na minha asa Depois vou deixar engarrar E o mesmo, ei, desconfia Simbora! Piscina, barra e achoeiro Organização baixo de família Simbora! 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 São Borgo Rangelo! Lésquejou! Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu vou já Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu vou já Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu vou já Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu vou já Acho bonito ver o cabra bom de gato Correndo na cela deitado sem deixar o boi fugir Correndo sorrindo com o boi, vai na mão Na chapa, vai lá pro chão e deixa pra virar Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada e o resto deixa pra lá se bora Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu vou já Acho bonito uma morena, tô sigela Que o cabra ficando nela fica todo arrepiado Seu rebondado mexe com o corpo da gente Pra que ele fique contente, isso é a festa de gato Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu sei lá como é que é Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, mamãe eu vou já Sua fortuna é a cabeça, tu um estaca, tu aspinga e uma garrafa E o velho vira menino O velho grito, pula a gente igual criança Vaquejada é a festa desse povo Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada e o resto deixa pra lá se bora Mamãe eu já vou, mamãe eu vou já Pra festa da vaquejada, puxa o fone menino Alô pitânea, alô poejada, alô poejada, alô poejada e o roquejada, alô poejada, alô poejada, alô poejo! É no calor, no calor, calor da vaquezada É no calor, no calor, calor da mulherada É no calor, no calor, calor da vaquejada É no calor, no calor, da mulherada Valor vaqueiro, vai ser só alegria Prepara o seu cavalo, que a festa vai começar É vaquejada, cavalo, vaqueiro e gado Lega a sombra do outro lado, ela vai levantar É no calor, no calor, calor da vaquejada É no calor, no calor, calor da mulherada É no calor, no calor, calor da vaquejada É no calor, no calor da mulherada Bate forró, caça tudo e é bonita Vaqueta fazendo fita, tentando ser o melhor Oito segundos, sem método e é mozão Usa coragem, é o som, coração, sangue, suor É no calor, no calor, no calor da vaquejada É no calor, no calor, calor da mulherada É no calor, no calor, calor da vaquejada É no calor, no calor da mulherada É no calor, no calor, da vaquejada É no calor, no calor, calor da mulherada É no calor, no calor, da vaquejada É no calor, no calor, do calor da mulherada Maravilhoso! Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, 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 meu bem querer Será que é amor? Não sei Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Teu peixe foi bater no céu da boca E pegou bem no paladar Aí minha cabeça ficou louca Vontade de tirar a roupa e ali mesmo te amar Aí minha cabeça de maluca Vontade de tirar a roupa e ali mesmo te amar Chô, chororô, nunca mais solidão O beijo foi no céu da boca E respondeu no coração Chô, chororô, nunca mais solidão O beijo foi no céu da boca E respondeu no coração Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando bem quer Deita, dorme, sonha na minha cama Beija, me abraça e diz que me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da sua vida E entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tantos carinhos Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Também com tanto beijo, com tantos carinhos Tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da sua mão Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha brava Acendeu o meu viver Pediu apenas meu amor Eu disse tome Sem querer juntou a fome Com a vontade de comer Com a vontade de comer Com o homem da mulher Maravilhoso Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Pra morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é só minha e que é sua Pode deixar Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Maravilhoso Olha o corrozinho gostoso É Ainda mais um sucesso Meu compadre Zé de rock Aderivas Simbão Machucando os corações Simbão Simbão Tô a deriva Sem abrigo e sem ninguém Tô a deriva A procura de um alguém Tô a deriva Com meu coração sangrando E o peito machucado Porque machucou alguém Simbão Tô a deriva Porque os amores do passado passou Se tem alguém no presente pra mim Esperando estou Tô a deriva Estou a deriva Vivendo da saudade dos amores do passado Que restou pra mim Simbão Tô a deriva Estou a deriva Vivendo da saudade dos amores do passado Que restou pra mim Simbão Meu compadre Zé de rock Ou vem apaixonado Sofrer do que só mulher Simbão Só fica comigo É nós dois Simbão Alô meu punhado de Rumiguel Cuidado pra não ficar a deriva Maravilhoso Tô a deriva Sem abrigo e sem ninguém Tô a deriva A procura de um alguém Tô a deriva Com meu coração sangrando E o peito machucado Porque machucou alguém Simbão Tô a deriva Porque os amores do passado passou Se tem alguém no presente pra mim Esperando estou Tô a deriva Estou a deriva Vivendo da saudade dos amores do passado Que restou pra mim Tô a deriva Estou a deriva Vivendo da saudade dos amores do passado Que restou pra mim Simbão Sucesso é de rock Ei Se quisesse o poder Machucando os corações Porque tá apaixonado E quem já sofreu, né? Simbão Me pisa e a sofrer somente Simbão Vai na pega Maravilhoso A sucessão A sucessão O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão Tem cavalo de morão, traquejando uma agoiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, aonde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, aonde canta a passarada